É broma é nova vela do que nas antigas, cê não dava atenção Diretamente é, é Suck's Love, Fuck É broma é nova vela do que nas antigas, cê não dava atenção Hoje fica louca quando escuta o barulho do meu gozão Toda vez que eu passo, vejo você pousada no meu puti Por que que tu tá curiosa pra conhecer a minha mili do que? Vem na alvinha, tu sabe que a gente não vai se envolver E se eu já sonar, tu já sabe que é pra te comer Mas o menor favelado, que fez a favela vencer Obrigado meu Deus, sempre acreditei em você Hoje é só curtição, muita revi embalada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Hoje é só curtição, muita revi embalada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Lembra é nova vela do que nas antigas, cê não dava atenção Hoje fica louca quando escuta o barulho do meu gozão Toda vez que eu passo, vejo você pousada no meu puti Sei que tu tá curiosa pra conhecer a minha mili do que? Vem na alvinha, tu sabe que a gente não vai se envolver E se eu já sonar, tu já sabe que é pra te comer Mas o menor favelado, que fez a favela vencer Obrigado meu Deus, sempre acreditei em você Hoje é só curtição, muita revi embalada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Hoje é só curtição, muita revi embalada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Alemach no beat, só pistrada Diretamente, resta de la faca